Agora sim galera, sejam bem-vindos na Cruzeiro Esportes, já vão curtindo aí a página Cruzeiro Esportes, curtindo a página Cruzeiro Oficial Store, curtindo e compartilhando a transmissão, sua voz tá saindo viu João, pra você poder... Porque é o seguinte, já começou o dilema, cada três palavras dele, o oito é querendo ou não, e boa noite também meu parceiro Júlio Ivan, saudades de você irmão. Boa noite, desculpa o atraso. O que você arrumou velho? Já cansado. Fala um pouquinho mais alto aí galera, não ouviu, o que você atrasou velho? Minha mãe atrasou velho. O André aqui da pizzaria mandou aqui, o Júlio Ivan, fala parceiros, a pizzaria Bela Itália enviou uma pizza pra vocês viu amigo? Nossa, que moral hein? Toda uma fome. É, mas no dia 21. Ah, então tá certo. Ok, ó, tá aí hein? Deixa eu te falar agora. Quer ver a senhora que funciona. E aqui, e 22 é a idade né? É. É? É. Você sabe por quê? Não. Não queira saber essa capitulação. 22, a gente fala que 22 é doidão, entendeu? O cara é muito doido. Entendi. Tipo assim, foda, né? Júlio Ivan, você autografa essa camisa? Com certeza. Porque isso aí você agrega mais valor ainda à camisa, considerando não o atleta de você agora, e também que há de ser. A gente tem expectativa muito grande de você, digamos assim, se tornar um ídolo da torcida do Cruze. Já é, mas consagrar ainda mais. Ô, Jôzinho, eu só queria te avisar que a camisa não tá aqui não, viu? Não tá não. Que é essa? A gente arruma um jeito, a gente arruma um jeito. A camisa tá lá na Cruzeiro Oficial Store, eu tenho que ter que passar lá amanhã. Olha esse cara, viu? Anuncia prêmio sem ter prêmio, olha só. Não, tem o prêmio, o prêmio só não tá aqui. É bacana, nós vamos pegar aqui uma imagem, cara. Tem uma lá. Olha, quem que é esse cara aqui, velho? Na boa. Na moral, quem é esse cidadão aqui na imagem aqui, velho? Na boa, esse cara não é você não, velho. Caraca, isso aí eu tinha 26 anos. Cabelinho raspadinho do lado, enroladinho em cima. Agora o trem já esbugalhou de vez mesmo, rapou, né, velho? Quantos anos aí, velho? Tinha 16 anos. Aí, 16, ó. Dois anos de Cruzeiro já. Eu tinha uma outra aqui, cara, só que ela tá muito pequena, não dá pra poder colocar, não. O Judivan, olha que gracinha, gente. Olha que sorriso. Olha, Jôzinho, fala a verdade. Chega, você tá lá, a mina, agora você é casado já agora, você mandou esse sorrisinho aí pra bom estádio? Com certeza. Mas e aí, velho? Como é que você reage quando você encara essa foto aí desse cidadão igual você tava vendo aí na sua frente? Hoje, hoje eu já... Vida que segue, ele que siga a vida dele pra lá, eu sigo a minha vida aqui. Mas se tiver outro Brasil, Uruguai, aí tiver ele... Eita aí, vai ser a Lá Júlio Baiano, né? Aqui. Inclusive... Inclusive o Judivan na última vez, agora você tá mais tranquilo, você mudou a mentalidade? Não, eu tô tranquilo. Mudou a mentalidade? Não, mas você mudou a mentalidade. Porque a última do cara não vai ser... É, claro. Não vão conseguir ficar... Porque é o seguinte, eu lembro que eu te entrevistei naquela última vez, você falou comigo assim, olha meu irmão, o dia que eu trobar com esses caras no jogo aí, se sobrar uma perna, você pode saber que foi de propósito. Vou sair de maca já nos dois primeiros minutos. Mas hoje já não. Não, hoje eu tô bem tranquilo. Mas é o melhor que você faz, velho. Sabe por quê? Pagar na mesma moeda, cara, faz a gente ser igual a pessoa. Você tem que ser melhor que ele. Eu acho que a vida vai cobrar dele, né? Boa, boa. Eu acho que você tem que proceder dessa forma mesmo, cara. Ô Judivan, e esse... O que que eu ia perguntar, bicho? Ele me chamou, ele agora eu esqueci ela. O cara me chamou aqui, velho. O cara me chamou aqui, velho. O cara me chamou aqui, velho. E aí, como é que foi, velho, essa sucessão? Teve uma voltou, essa que você tá recuperando atualmente, não é no direito, é no esquerdo, é uma outra coisa que tem nada a ver, né? Não, não é no esquerdo, é no direito. É no direito. É paleta, né? É. Patela. Patela, é isso? A paleta é paleta. Ô, velho, que eu lembro é que as três de joguinho... Joguinho de botão, você lembra? Que não é paleta, pega aí. A nossa parceira, a pizzaria Bela Itália... Ô, Jodivan, você tá com fome? Falou um palavrão aqui. Ô, Jãozinho, o torcedor, Jodivan, você... A gente falou que ia sortear a camisa, o pessoal quer a camisa. Aí o pessoal pediu pra você sortear uma camisa. Agora chegou a pizza ali, o pessoal falou assim... Sorteia a pizza. Sorteia a pizza. Onde veio eu vacinar a capa dela. Tem um colírio aqui no meu bolso. Tem um colírio aqui pinga aqui também. Mas vamos lá, vamos abrir espaço pra carreira, você responde mastigando. Tô não falando de boca cheia, hein? É, vamos lá. Jodivan, qual a previsão de voltar aos gramados? Ele já respondeu essa pergunta. É, Jodivan e Alisson ainda têm excelente carreira no Cruzeiro, embora machucaram. O Alisson também às vezes sofre com a mesma coisa, né, cara? De, assim, de lesões contínuas, né? Mastiga aí, velho. Quem é o mano do Jodivan na Toca da Raposa? É a pergunta do Devalmir, Pedro. Quem é o mano? Seu parceiro. Olha lá, hein? Perguntinha cabulosa, mas eu... Não, 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 vamos explicar melhor. Eu tenho amizade com todos. Olha, o meu parceiro, o Léo perguntou aqui se o Jodivan volta esse ano ainda, ele volta, se Deus quiser, em breve. Deixa eu ver quem mais mandando pergunta aqui. Pô, Diogo, não, 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 deixa ele comer, cara. Pô, sacanagem, eu quero ficar segurando a pizza aí, não. Pode comer isso, não está comendo aí? Não, aí não, é. Se eu te fazer a pergunta, você vai fazer a pergunta. É igual a televisão de cachorro, é. Não, é fácil não, é. Isso é desumano, cara. Falar nem se tem outro pedaço. É, Diogo, eu acompanho sempre o Jodivan pelo Instagram. Ele está no FIFA. Pergunta aí se rola dele passar o ID. Eu coloquei uma vez lá no meu Snapgram, lá, o tanto de convite que eu recebi. Mas é... Tem como colocar ele? Qual que é? É, Jodivan F. Silva. Jodivan F. Silva. Eu vou colocar aquele aqui a pouco. Pode adicionar. Então, se você quiser tomar um coro do... Na verdade, ele é fraquinho, viu, gente? Pode adicionar. Jodivan F. Silva. Inclusive, esse negócio de FIFA, nós vamos fazer o campeonato de FIFA ou não vamos? Com certeza. Tô dentro. Tô dentro. Tem quanto tempo que você fala isso comigo? Vida corrida, né, pai? É, dois anos, né? Correria tá grande, hein, velho? E a pergunta aqui do Luiz Gianni. Jodivan, a pizza tá boa? Tá demais. Jodivan, isso aí é o seguinte, velho. Eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte, velho. Nós dois, né, velho? Nós dois passamos aí por um problema. Eu vou colocar aqui, ó. Isso aí, galera, é o meu quadril. Isso aí, ó, é o meu quadril. Eu tenho sete parafusos e uma platina juntando a minha perna no meu quadril do acidente que eu sofri em fevereiro do ano passado. E aí o seguinte, cara. Eu até mudei o tom de voz pelo seguinte. Good time. Porque quando eu tive esse acidente, eu tava igual você, cara. Eu tava voando, já tava fazendo comentários esportivos também nos jogos da 98 FM. Então, sim, a carreira tava indo. E aí eu sofri esse acidente. Eu fiquei um ano parado, perdi todas as oportunidades. E aí depois, cara, quando a gente volta, a gente volta desacreditado. E não só por nós, muito pelas pessoas também. Porque a gente vê muitos olhares julgatórios das pessoas pra gente. No sentido de, ah, ele não vai dar conta mais. Ah, agora esse cara tá bichado. Ah, ele tá assim. Ah, ele tá assado. Eu hoje tenho a minha limitação, tenho a minha deficiência técnica. Mas hoje eu vejo que eu sou muito melhor profissional do que eu era antes de sofrer o acidente. Porque depois que eu sofri esse acidente, que eu vi que a minha vida era isso, que eu tinha que focar nisso. E as coisas voltaram a caminhar. Então, acontece da gente estar desacreditado, das pessoas desacreditarem a gente. Mas a gente mesmo sabe qual que é o nosso verdadeiro potencial. Eu não sei se você pensa assim também. Sim, com certeza. Você falou aí, tem em todo sentido. Muitas vezes, né? Eu, por exemplo, depois que saiu a notícia que eu queria fazer outra cirurgia. Eu vi muitos comentários. Ah, o Juvan não vai voltar a jogar bola mais. O Juvan pode aposentar. Muitos criticando e desacreditando no seu potencial. E como você falou, eu também, hoje, hoje eu me vejo, hoje eu tenho, hoje eu sou muito melhor do que eu era antes da lesão. Hoje eu amadureci, hoje eu cresci como homem, hoje eu como pai também, como esposo. Hoje eu, graças a Deus, hoje eu sou muito melhor e tenho uma mentalidade muito melhor também. E eu penso uma coisa, o Juvan, hoje, gente, hoje todo jogador, todo mundo tem celular. Então, todo mundo tem acesso à rede social. Tudo que a gente posta, os caras estão vendo. Então, por exemplo, se você, de repente, acha, sei lá, que o Juvan não tem condições de voltar a jogar bola, uma coisa é você postar assim, pô, no meu modo de ver, eu acho que, de repente, o Juvan não vai aguentar voltar a jogar. E outra coisa, você postar assim, ah, lixo, joelho bichado, entendeu? Porque isso aí, cara, isso é pesado, velho, na boa. E eu tô falando isso pra ele porque eu passo pela mesma coisa, eu passo pela mesma coisa, eu manco, entendeu? Cada passo que eu dou, é só no passo do urubu, velho, é que assim, ó, só aqui, Diogo, ó, entendeu? Eu sou igual o Juvan, os meus parafusos prendem minha perna no meu quadril. Cada passo que eu dou, eu sinto dor, cara. Então, é complicado quando a gente tem esse tipo de coisa. E dói ler esse tipo de coisa, né, velho? É, eu já senti muita dor, já. Hoje, graças a Deus, eu já não manco mais, já ando normal, já não sinto mais dor, graças a Deus. É, e o cara mandou um comentário aqui, acabou com a tia, mesmo, viu? O Gleison Assunção. Pois é, ô, Diogo, o Juvan tá todo no Albert Einstein, você no João 23. Ó, não, mas eu vou defender o João 23, né, você lembrou, velho? O Juvan no Albert Einstein. O meu só trabalho no João 23, defendo lá, bicho. É, sacanagem. Ó, e sabe que o pior de tudo, velho, a minha operação foi no João 23 mesmo. O Leitano manda um abraço aí pro meu sogro, João Boas, que trabalha na parte administrativa do João 23 aí. Ah, não, não foi não, foi no São Francisco. Mas eu te perguntei, eu te perguntei esse negócio de como é que você fica com o contrato pra vencer, porque é o seguinte, você tá lá machucado. Ainda não sabe se vai voltar, se vai voltar com tudo. E aí, de repente, o contrato vai vencer. Se o clube, se o Cruzeiro, de repente, não renovasse o contrato, também poderia ser uma coisa que, às vezes, o clube tava pensando. Que, pô, às vezes pode não voltar. Passa essas inseguranças. Tenho certeza que deve ter passado pela sua cabeça. Sim. E aí, tem essa imagem aqui, ó, que foi logo após a sua última cirurgia, correto? Uhum. A sua última cirurgia, tá ali, né, o Bruno Vicentinho, tá ali o Tinga, tá ali o Klaus e a sua esposa, né? Sim. E a sua esposa, cara. E nesse momento, o Cruzeiro renovou o contrato com você até 2018, correto? 2020. Então, tem mais aí três anos de contrato. E aí, cara? Na boa, eu, bicho, eu tô o seguinte, você imagina, tô lá machucado, tô lá arrebentado e tal, como sei o que lá. E eu falei, pensando, bicho, será que eu vou voltar? Será que eu não vou? O que vai acontecer? E aí, de repente, o contrato vai vencer o clube. Não, vem cá, velho, você é nosso atleta. A gente acredita no seu potencial, acredita na sua recuperação, até porque também, conta muito extra campo, né, cara? Você foi um cara que nunca deu nenhum tipo de trabalho extra campo, sempre se comprometeu com o Cruzeiro. E aí, acontece isso, cara. A reação é de gratidão mesmo, é de querer retribuir. Como é que funciona isso? Sim, é, com certeza. Eu fui pego de surpresa, né? Não imaginava, não esperava, pego de surpresa mesmo. Eu lembro que, assim que a gente decidiu qual médico eu iria fazer a cirurgia, onde que eu iria fazer, que eu optei por fazer aqui em BH, e lá no Mater Dei. E assim que eu decidi o médico, e aí eu tava tranquilo, tava assim, bem sossegado. Saí com a família, fui, fui, reuniu a família da minha esposa, todos, a gente foi num restaurante pra almoçar, né, estavam todos lá, todos lá. E aí, de repente, meu telefone toca, meu empresário ligando, eu atendi, e aí ele já tava chorando, já ia sem entender, né, e aí ele... O seu empresário te ligou chorando? Chorando, chorando. O seu empresário é parente, é pessoa próxima? Não, não, é meu empresário, mas é assim... Mas por que, velho, chorar? Porque ele também não esperava. Porque ele também não esperava, ele já chorando, porque, como você falou, a gente tava naquilo, porra, meu contrato vem esse mês que vem, e aí? Vem esse ano que vem, e aí? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Se vencer o seu contrato, você não conseguir voltar a jogar. A gente tava meio que nessa, né? E aí, ele já me ligou, ele chorando, e aí eu falei, o que aconteceu, Fabrício? Não sei, eu achei que ele tivesse acontecido alguma coisa, e aí ele já... Aí ele falou, olha, amanhã... Isso foi no sábado, eu operei no domingo, amanhã. Amanhã, o Cruzeiro vai renovar seu contrato na... Você falou, caralho! Eu falei, e eu fiquei assim, sem palavras, sem saber o que falar. Ele falou, vai renovar seu contrato na cama do hospital. Eu falei assim, mentira, você tá brincando. Eu te juro, eu te juro por tudo que é mais sagrado. E ali, eu fiquei meio em êxtase, assim, sem saber o que falar. É só agradecer a ele por tudo, por tudo que também, tudo que ele fez por mim, é algo... Só um pai faria por um filho mesmo. Judivan, hoje você pode falar, assim, que... Eu vou te falar verdadeiramente, por quê? Porque eu imagino o seguinte, cara. Antigamente, a gente tinha muito daquele negócio do... O cara, muitas vezes, tinha carreira em um clube, dois clubes no máximo. Hoje, o futebol mudou muito, né, cara? É muito versátil, o cara se destaca um ano, é difícil já segurar ele pro outro ano, pro outro ano aqui no Brasil, e acaba que não cria tanto vínculo com o clube. Você tá aqui desde os 14 anos, já passou muita coisa no Cruzeiro. Eu queria te perguntar o seguinte, cara. Você verdadeiramente ama o Cruzeiro, e o Cruzeiro é o último do seu coração? Sim, com certeza. É muita história, né, cara? Muita história, sim. Ô, Diogo, eu queria pontuar aqui o seguinte. Entre o que aconteceu, dentro do que aconteceu no futebol, né, no ano passado, principalmente o que aconteceu com a equipe... O pessoal até mandou uma pergunta aqui, perguntando se a pizza tá boa mesmo, viu? Que o Diogo não para de comer, velho. Tá boa, tá boa. Mas voltando ao que aconteceu no futebol brasileiro no ano passado, aquele momento que o Brasil todo... Falou 3-0, o cara vai me perguntar. Falei, Gomesinho, falei. Deixa o letar aí, mas é o seguinte. Momento difícil que o futebol brasileiro passou, como aconteceu com a equipe chapecoense, em que vimos várias torcidas, vários times se unindo em prol da chapecoense. Mas eu quero dizer o seguinte, fora o que aconteceu da chapecoense, as imagens que nós vimos pelo Brasil todo e internacionalmente, até mesmo pelo que o povo da Colômbia fez pelo futebol brasileiro, essa imagem, isso no hospital, pra mim, foi a segunda imagem mais forte que eu vi do futebol. Eu achei bacana também, cara. Eu fiquei emocionado quando eu vi, eu falo isso com sinceridade, porque isso mostra uma hombridade, o lado humano do clube de futebol. Propriamente dito, é isso que eu queria falar, vendo aquela imagem ali, eu falei, puxa vida, eu tenho que comentar e falar, aproveitar a oportunidade. Tá falando bastante. Não vai fazer aquele negócio. Qual o palpite pro clássico? Pergunta do Alisson Gostal. 2x0 pra nós. Gol de quem? Primeiro jogo. E o segundo? Segundo? É. Segundo fica empatado lá. 2x0, gol de quem, velho? Ah, um do Arrascaeda com certeza. Pra variar vai guardar. Pra variar. O meu querido parceiro da base, o Gleice, mandou um negócio bacana. Você tem 14, agora 21, tem muito tempo que você tá no Cruzeiro. Conta uma história bacana da base aí. Se quiser, precisa citar nome não, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Quem que você indicaria um cara mais, assim, descontraído, bacana, assim, bom de prosa, pra gente fazer a próxima live? Caraca, tem bastante gente, hein? Só tem louco. Nego bom de resenha. É o que baixa o olho e a pôr do dia. E sucesso pra você, cara. Muito obrigado. As portas estão sempre abertas pra vocês. Até porque aqui também a gente não fica naquelas perguntinhas chatas, né, velho? Pô, é, então... É. O rola e rola, né? Diferenciado. Diferenciado, né? Mas eu que agradeço, eu que agradeço mais uma vez aí, pelo convite, né? E sempre que precisar, tamo aí. Bacana. Ô, Joãozinho, tudo certo? Ô, Diogo, eu só vou lembrar aqui, quando você precisar, vou lembrar dessa frase quando a gente ver lá no Real Madrid, viu? Ó, Diogo, você vai precisar, cara. Vai precisar da passagem. Vai precisar de uns ingressos. E as coisas vão assim, Joãozinho. Ele trocou de número ontem, me mandou uma mensagem hoje de manhã, falou assim, parceiro, salva o meu número novo aí e tal. Eu quero ver se tiver lá, viu, Joãozinho. Só que você manda mensagem, aí eu já tomei um bloco. Que é esse? Você pode ver aqui, cara, todos os comentários aqui, ó. A Galena te adora, velho. Tamo junto. Tamo junto, separado, separado. Olha aí, João. Tamo junto, separado, separado juntos. Mas é bacana esse carinho, até no meu Instagram mesmo. De rede social eu só tenho Instagram e de vez em quando eu mexo no Twitter. Mas eu sempre recebo e tento responder as mensagens, né? Que eu recebo. Infelizmente não dá pra responder todas, mas eu agradeço por todo o carinho. É sempre muito bom ver. O pessoal mandou aqui, Joãozinho, ó. Querendo ou não, essa live foi top. Querendo ou não, querendo ou não, querendo ou não, querendo ou não, tá aqui, ó. Vós, vã, o quê? Querendo ou não, velho. Parou não? Pô, querendo ou não. Querendo ou não, né? Querendo ou não, é, vamos que vamos, né, velho. Querendo ou não foi top, né, Júlio de Vã? E ele também não pode demorar muito não, porque ele parou a van ali na vaga deficiente. É, então. Parou a van na vaga deficiente. Pra gente encerrar a transmissão. E você gostaria de mandar um recado final aí pro torcedor que tá te acompanhando? Não? Pô, tipo, tchau. Só agradecer. Tô com sono. Brincadeira. Agradecer aí por todo o carinho, né, como eu já falei. E tamo junto. E vamos que vamos, né? Estamos de volta. E vamos que vamos, galera. É, e querendo ou não... Querendo ou não. Valeu, Júlio de Vã. Valeu. Ó, galera. E querendo ou não... E querendo ou não. Mês que vem, em maio, teremos... Não vou falar sério aqui, não, velho. Na boa. Vai lá. Ó, e querendo ou não... Ô, viado. Mês que vem teremos outra transmissão aí, dessa vez, com outro jogador celeste aí, algum dirigente, alguma coisa nesse sentido. Tranquilo, Joãozinho. Pode soltar... Cê quer a tradicional ou a Top Gear, Joãozinho? Hoje o Júlio de Vã escolhe. Querendo ou não... Leu o... O quê? A música tradicional ou a música do Top Gear pra fechar a transmissão aí? Cê nem sabe qual é a tradicional, né, velho? Eu lembro muito mesmo pra saber o que é Top Gear. Então bora lá, galera. Vai no Top Gear. Ah, agora lembrou. Ah, agora cê sabe o que é Top Gear. electric. degrees boom Some drag a e e a a e e e em e e Obrigado.